Meu nome é Juliana, eu sou idealizadora do Corpo Deseja e a minha principal ideia foi que eu me vi num ambiente do audiovisual em que pouco se é falado de pessoas com deficiência e eu sendo alguém com deficiência eu meio que falei, não, eu me sinto um pouco na obrigação de falar um pouco sobre esse grupo, até por ser dentro dele mesmo. É legal quando você vê alguém falando das suas experiências. E quando eu fui buscar o meu tema eu comecei a ter muito contato sobre sexualidade, principalmente com relação como a sexualidade é parte da nossa construção social, como ela influencia nosso jeito de falar, de agir, de se relacionar, não necessariamente sobre o sexo. E eu percebo que ignorar esse lado pode trazer uma insegurança muito grande para as pessoas, para ela poder enfrentar o mundo por aí. Então, a minha ideia no projeto era, principalmente, trazer essa discussão para as pessoas perceberem que a sexualidade com deficiência existe, ela não tem que ser ignorada e que você não tem que tentar poupar tristezas para as pessoas. E ela tem que ser conversada, explorada e deixar ser vivida, que isso é muito importante para você se tornar quem você é. Eu percebi que é mais complexo do que eu achava em muitos pontos. A sexualidade é muito particular. Então, eu acho que eu não percebia tanto isso. E ela é particular, mas ela também é social. Então, não sei como é que eu vou explicar, mas eu acho que a forma como a gente vê o indivíduo, isso vai influenciar muito na forma como ele se vê. Então, eu acho que eu tive muito essa percepção. Eu achei desafiador. Tanto que, quando eu fui para a minha produção, eu quis procurar pessoas que estavam acostumadas a falar sobre isso. Porque não é um assunto que eu vou encontrar alguém ali na rua e conversar e a pessoa vai abrir a sua vida. Infelizmente, é um pouquinho complicado. Mas aí eu descobri, fazendo pesquisas, conversando e conhecendo gente, que o assunto é muito mais falado do que eu imaginava. Então, eu acho que a grande ideia do filme, para mim, era realmente mostrar que isso é muito falado, que você pode ir atrás, que você vai encontrar um mundo muito grande por aí de gente falando sobre, escrevendo sobre, fazendo filmes e tudo mais.